Música Deus mantém as portas abertas É o tema aqui do devocional de hoje Eu sou o pastor Guilherme Espero que você tenha tido uma boa noite de descanso Um bom repouso Esteja pronto, animado para este dia que está começando aqui Quero também convidar você Aproveitando a sua audiência aqui diária conosco A se inscrever se ainda não é inscrito em nossos canais Ativar aí as notificações E receber diariamente este conteúdo aí Com mais facilidade Hoje eu vou convidar você para nós olharmos uma escritura Que está em Lucas capítulo 15 Versículos 18 e 19 Ora, esta passagem aqui remete ao filho pródigo Que é um personagem bíblico muito conhecido Da grande maioria das pessoas que já leram a Bíblia Ou até mesmo sem nunca ter lido a Bíblia Eles conhecem bem aqui esta passagem Nós tivemos uma direção aqui de seguir as mensagens Pegando as mais antigas e vindo E agora estamos no ano de 59 Falando da mensagem sem dinheiro ou sem preço No dia 2 de agosto de 1959 E o irmão Brana falou um pouquinho aqui A partir do 121 Ele diz, falando justamente deste filho pródigo Ele diz, olha Quando ele havia gasto tudo o que tinha Sustento do pai Com uma vida de festas e excessos E quando ele estava voltando para casa Ora, ele estava deitado ali num grande chiqueiro Então ele caiu em si Sabe, é muito importante lembrarmos Que este jovem estava dentro de uma casa Onde tudo lhe era dado sem faltar nada Não faltava mantimentos Não faltava o alimento diário Não faltava nada para si Mas ele foi tomado de um sentimento De abandonar aquela segurança que ele tinha Para aventurar-se com algo novo lá fora Achando que todo o dinheiro que iria herdar ali Dos seus pais Ele pediu a sua parte na herança E saiu ao mundo Crendo que poderia viver uma vida ainda melhor Sabe, muitas pessoas deixam este grande armazém De bênçãos, promessas, dádivas, curas, milagres e maravilhas Que é a palavra de Deus Para aventurar-se no mundo Crendo que ao ir ao mundo Crendo que ao deixar a palavra e ir ao mundo Eles estarão fazendo algo melhor por si mesmo E é um triste engano Porque o mundo não pode dar a você O que a palavra tem te dado Se você começou este hábito De ler a sua Bíblia De orar De conversar com Deus Você vai sentindo que Algo começa a ir mudando dentro de você O ambiente da sua casa muda Sabe, fica mais dócil Fica mais amigável Fica um ambiente totalmente diferente E olha, porque às vezes você está ali Por alguns minutinhos durante o dia Indo à presença de Deus Agora imagine isto Quando você puder realmente colocar Toda a sua vida diante de Deus Você puder estar ali Às vezes na direção de um veículo Mas pensando também em Deus Está ali na hora do almoço Mas antes de comer Lembrar, olha Tudo que tenho Tudo que sou E ainda o que vier a ser É por causa de Deus Eu não posso começar esta refeição Sem agradecer a Deus Sem lembrar que Ele me deu sabedoria Para ter o que tenho a minha mesa aqui agora Olha, isto vai levar você a um ponto Muito maior do que este Que você está Mas este jovem aqui Ele saiu da proteção do Pai Foi Mas chegou no momento em que Ele caiu em si Ele percebeu o tamanho do erro Que Ele estava fazendo Em deixar aquele manancial De águas limpas E ir beber de cisternas Olha, se você lembrar Um homem quando deixa Cristo Ele comete esta mesma coisa Cristo tem uma palavra Que está jorrando força Ânimo, vigor Fé, alegria Perdão, arrependimento Quebrantamento Discernimento Dons espirituais Todos os tipos de atributos Estão sendo dados Para mim E para você Todos os dias Se renovando para nós Todos os dias Mas quando você sai E aventura-se no mundo Você não consegue ter isso É uma coisa parada Parece muito belo Parece muito bonito Mas está morto ali O mundo é assim O mundo jaz no maligno É algo parado Estagnado Não queira isso Este jovem optou Por andar fora Do caminho do Senhor Fora do caminho do seu pai E agora caiu em si E percebeu Olha que loucura eu cometi Em abandonar a casa de meu pai E me aventurar aqui Ele caiu em si E disse Quantos criados meu pai possui Que tem o suficiente Para economizarem E aqui estou eu Morrendo de necessidades Ele vinha falando De recursos financeiros Aqui né Mas vamos trazer isso Também para o espiritual Quantos criados meu pai possui Que tem o suficiente Para economizarem E aqui estou eu Morrendo de necessidade Ora quando você está Na presença de Deus A alegria não falta O refrigério para tua alma Não falta O vigor na tua oração Não falta Sabe Você é um crente animado Você é um crente vivo Você é um crente que glorifica Você não é um crente que vive Sabe Chorando pelos cantos Como se Deus não operasse Nada em tua vida Não Então você está bebendo de algo novo Constante Poderoso Todo o tempo Você crê E está firme De que está Sobre a proteção do sangue Derramado do calvário Que nada pode parar você Ora Você é vivo nisso Então ele lembrou disso Olha Os criados do meu pai Vivem desta maneira E se ele tivesse dito Imagine isso Eu gostaria de ter algum dinheiro Eu gostaria de pagar Então para poder voltar Daquele estado Pagar tudo aquilo Que eu joguei fora Um dia que eu esbanjei Eu estive lá Eu comi da palavra de Deus Mas eu escolhi o mundo Eu deixei Cristo Fora da economia Da minha vida Hoje estou pagando preço Ah se eu pudesse voltar Mas ele conhecia Irmão Porque pagar de volta Você nunca conseguirá Eu nunca conseguirei pagar O que Cristo fez Sabe Se você está aí pensando Ah Eu não volto Porque eu estou com vergonha Porque Cristo nunca vai me aceitar Não Realmente você não pode pagar Mas olha Faça como este moço aqui Ele conhecia a natureza de seu pai E ele disse Levantar-me-ei E irei ter com meu pai Eu irei à presença de Jesus Eu sei que eu o rejeitei lá atrás Na minha vida Eu sei que eu virei as costas Para ele lá atrás Mas eu irei mais uma vez À presença dele E sabe o que é bom? Ele é um advogado Para você nesta noite É um advogado Para você nesta tarde É um advogado Para você nesta manhã Ele está aí por você Para te ajudar Ele é um pai Que recebe Os que buscam a ele O pai nunca disse Espere um momento Meu filho O pai do filho pródigo Não fez isso Olha Você veio trazer meu dinheiro de volta Você pediu aqui as heranças Não estava bom Você saiu Agora quer voltar Imagine só Que coisa vergonhosa seria isso Hein? Que coisa mais baixa seria isso Para aquele pai dizer algo do tipo Não Ele nunca cobrou Pelo seu pecado Nunca jogou na face dele Sabe? Nunca humilhou o seu filho Olha Você quer voltar? Agora você vai voltar Do meu jeito aqui Vai ser lá um zero à esquerda Agora você vai aprender Não Ele não quis dar lição de moral Não Ele nunca cobrou Pelo seu pecado Ele estava contente Por ele ter voltado Ele estava feliz Por ele ter vindo para ele Porque ele era um filho Ora Ele era seu filho Ele era o seu próprio filho E ele estava alegre Por ele estar Em seu caminho de casa Agora ele não apoiou O seu pecado É diferente Ele não apoiou O seu pecado Mas ele estava feliz Quando ele mesmo Chegou e disse Pai Pequei pai Pequei perante meu Deus E perante meu pai Eu me levantarei E irei até ele Eu reconheci pai Que eu errei Que as minhas escolhas Foram erradas Minhas decisões Foram erradas E quando ele o viu De longe Ele correu Até ele E o beijou Sabia que Cristo Está aguardando Você tomar também A sua posição E voltar Declarar isso também Sabe? Levantar-me E irei ter com meu pai Olha Parece que você Não conhece Que Cristo Está de braços Aberto Para você Se você Não sabia disso Estou aqui Dizendo para você Que Cristo Está de braços Bem abertos Aguardando você voltar Ah, mas Cristo Não vai me humilhar Porque estou voltando Não E ficará feliz Por ver você de volta Mas ao voltar Reconheça Que você estava No caminho errado Reconheça Que você estava No lodo No chiqueiro Ali jogado Sabe? Que aquela Não é a vida Que Deus quer Para você Não O mundo Não é a vida Que Deus Quer para você Ele quer você Ali ao lado Dele Gozando das bênçãos Celestiais Sabe? Se alimentando De uma palavra Pura e viva Deus tem colocado Mantimento Na tua mesa Não falta A você Nada Não vá Para o mundo Não Fique onde Cristo colocou Você Ele disse Mate aqui Uma novilha gorda Falou para os seus funcionários Ali da casa Quanto tempo fazia Que aquele moço Não via Alguém pronunciar Algo assim Em que ele não Era colocado Numa mesa Tão farta Assim Quanto tempo Fazia Mas ele ouviu Mate ali Uma novilha gorda Para ele comer Uma novilha gorda Lá fora Ele precisava Pagar por aquilo Mas na casa do pai Não Sem dinheiro Mesmo Venha Traga o melhor manto Sem nenhum dinheiro Não precisa me pagar Por isso Eu sinto prazer De dar isso Para você Lá fora No mundo Às vezes você tem que pagar Para ser amigo De certas pessoas Que só vão afundar você Vão fazer você Conhecer o caminho Da bebida Que é uma desgraça Na vida das pessoas Vão levar você Para o caminho Do cigarro Vão levar você Para o caminho Das drogas E você paga Para ter a companhia Dessas pessoas Mas aqui Cristo está dando A você de graça Alimento Mantimento Físico Espiritual Vestimentas Aqui também Para você Olha Cuidando de todas As suas necessidades Sem cobrar Nada de você Filho Vem aqui Entre aqui Olha Funcionários Mate Aqui uma novilha gorda Traga o melhor manto Traga o anel Aqui Que representa Uma filiação Coloque-o no seu dedo Vamos comer Vamos beber Vamos ficar felizes Pois este filho meu Estava perdido E agora foi achado Ele estava morto E vive outra vez Vamos ficar contente Com isso O pai não se arrependeu De ter deixado De ter deixado As portas abertas Para ele voltar Vamos ficar contentes Com isso Eu vou dizer isso Para concluir A única coisa Que satisfaz As únicas e verdadeiras Coisas que há As únicas boas Coisas que existem Não podem ser Compradas com dinheiro O dinheiro Não compra isso Elas são dádivas De Deus Através de Jesus Cristo Isto é a salvação Da alma A alegria É dada por Deus Para você Não saia Da casa de Deus Não se ausente Da palavra de Deus Continue buscando A Deus Continue orando Continue clamando Senhor Se você talvez Caiu Talvez está distante Talvez cometeu Muitos erros Na sua vida É hora de você Lembrar disso Que o mestre Continua Com as portas Abertas Esperando você E é hora de você Lembrar Qual é a natureza De Deus Será que eu chegar lá E ir na igreja E buscar ajuda Deus vai me bater Agora É assim que ele trata você Não, não é assim Ele está querendo Que você venha Ele quer tratar As tuas feridas Ele quer curar As tuas feridas Tanto físicas Como espirituais Ele quer tratar você Arrependa-te Do teu pecado Vem até Cristo E deixe ele cuidar Da história Da sua vida Todas as coisas Que são duradouras Todas as coisas Que são boas Todas as coisas Que são agradáveis Todas as coisas Que são eternas São de graça E não te custam nada Cristo está dando Cristo está dando Para você A tranquilidade No lar Que você tanto busca Cristo está dando Para você Não é algo Inalcançável Não Mas pastor É porque o senhor Não conhece a minha casa Minha esposa É assim Meu marido É assim Meus filhos São assim Não Talvez você Não conheça Deus ainda E por isso Pensa Desta maneira Mas se você Conhecer Quem é o autor Da bíblia Quem é este Que morreu na cruz Por você Você entenderá De uma vez Por todas Que não há Causas perdidas O que você Precisa fazer É tomar uma posição É se agarrar Com a palavra É deixar De sabe De inventar Desculpas E ir à presença De Deus Dizer senhor Eis-me aqui Arrastado Difícil Mas eu quero voltar Se o senhor Me fizer um jornalê Na tua casa Eu estou bom Mas eu quero voltar Que foi para ser O irmãozinho Sentado no último banco Da igreja Lá perto da porta Mas eu quero voltar Que seja para ficar De pé nos corredores Mas eu quero voltar Senhor Eu entendi Que este é o meu lugar Eu entendi Que não há lugar Melhor Do que aqui Na tua presença Irmão Que você possa Se entregar Para Cristo Abrir aí A porta Do teu coração Para ele E parar De lutar Contra a palavra Sabe Talvez você Aí na sua Já velhice Ou na sua Adolescência Ou já na sua Maturidade Você vem batalhando Se esforçando Querendo provar Que é um valentão Que é uma moça Decidida Uma mulher decidida E vem quebrando Vamos usar a expressão Popular Quebrando a cara Inúmeras vezes Será que você não percebe Que está na hora De você ir Aos pés Daquele que realmente Pode solucionar Seu problema Entrega teu caminho Nas mãos do Senhor Confia nele E ele tudo fará Por você Amém Amado e eterno Deus Assim terminamos Pai Mais este trabalho Lhe agradecendo Pela oportunidade De falar Com essas famílias Nesses lares Em vários lugares Senhor Às vezes não temos Nem dimensão De onde esta voz Está indo Mas que seja Uma voz de ajuda Que possa somar Que possa fortalecer Aqueles que já são Batizados Que já estão aí Em suas igrejas Que isso os ajude A serem ainda mais fiéis A ajudarem os ministros Aí onde estão Ó Deus A viverem uma vida Mais e mais cristã A cada dia Pai Aqueles que ainda Não conhecem A tua casa Não conhecem A tua palavra Que talvez Por dificuldades Daqui e dali Nunca conseguiram Ir a um culto Nunca conseguiram Ouvir nada Do Senhor Que o Senhor Desperte Estes corações E faça eles Compreender Que as portas Ainda estão abertas Elas não ficarão Eternamente abertas Mas neste momento Estão abertas Para aquele pecador Que deseja ser Aceitado ao Senhor Como salvador Aquele que deseja Retornar A comunhão Aquele que precisa Urgentemente De um socorro Que não está Vendo saída Que apenas chora E não consegue Encontrar um alívio Um alento Para que o Senhor Se revele A estas pessoas E que elas Também possam dizer Olha Levantar-me Irei ter Com esta palavra Irei ter Com este Deus Da Bíblia Ele vai me ajudar Nem que for Para me colocar Ali num cantinho Separado Mas Ele vai fazer Algo por mim Irmão Volte Tome posição Ande Caminhe Lute pela palavra A palavra Vai mudar A história Da sua vida Pai Abençoe Os lares Que nos ouve É o que nós pedimos Neste instante Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém Amém